Se você não vai a Jamaica, a Jamaica vem até você, a Jamaica vem até você. No comando total, DJ Mr. Silva, simplesmente, é moral. A Jamaica vem até você, a Jamaica vem até você. A Jamaica vem até você, a Jamaica vem até você, a Jamaica vem até você. A Jamaica vem até você, a Jamaica vem até você. Yeah, I'm gonna treat you right. You may be a million miles away, please leave me when you hear me say, I love you. DJ Mr. Silva, DJ Mr. Silva.